Se a gente for falar de arma compacta, provavelmente você vai me falar G2C, mas nada chega perto disso aqui. Dá uma olhadinha. Eu estou no Clube de Tiro Independência, em Buenos Aires. É aqui que eu encontrei essa joia rara. Se você gosta de raridade, tá aqui uma. Eu tenho certeza que você nunca viu. Inclusive, ninguém sabe identificar de que marca é essa arma. Não tem nada escrito. Se você conhece, escreve aí nos comentários. Não é a Beretinha. Não é a Taurus 635 que você está acostumado a ver. Ela é uma pistola no calibre 635. Ela tira o carregador aqui embaixo. Eu não sei nem como é que faz aqui para tirar o carregador. Ela tem um mecanismo totalmente diferente. Olha só como o ferrolho abre. Quando você puxa o ferrolho, o ferrolho todinho sai da pistola. Que, inclusive, se você empunhar aqui de maneira errada, vai arrancar um pedaço da tua mão. Vai voar sangue para todo lado. Quando você abre o ferrolho, olha, aqui você tem acesso. Olha que curioso. Ele não abre na parte de cima. Ele abre apenas nas laterais, inclusive, indo todo para fora. Olha só que raridade. Agora, me ajuda a descobrir que marca é essa pistola. Pelo amor de Deus, desvenda esse mistério. Afinal de contas, é uma Brownie? É o quê? É uma CZ? Olha só, não tem inscrição nenhuma. Para eu estar vendo uma raridade dessa, o que é isso aqui? Isso aqui provavelmente deve ser alguma alavanca de desmontagem. Aqui deve ser... Olha onde há a trava dela. Aqui, olha, é safe ou fire. Se eu jogo para cá, está vendo? Deixa o fire aparecendo, eu acredito que está destravado. Olha só. Nós estamos aqui agora com o safe aparecendo. Empunhadura de Madre Pérola, pistola impecável. Ah, Giovanni, onde foi que você encontrou isso? Dá uma olhada nesse ambiente maravilhoso. Aqui o brasileiro é bem-vindo. Clube de tiro e dependência. Se você é um atleta do tiro, se você gosta de armas, aqui é um ambiente curioso, você não vai ver mais do mesmo. Não é só G2C e TS-9, não. Os caras aqui têm raridade. Mostra aqui esses equipamentos também. Se você quiser adquirir alguns equipamentos, tanto de recarga de munição, que for permitido no Brasil, quanto de limpeza, você adquire aqui. Aqui, além de tudo, é um clube de tiro. Você pode pagar para você fazer os seus disparos. Vai ser muito bem atendido. Só cuidado para não passar direto. O clube de tiro e dependência fica escondido. Eu demorei para achar. Vai ter uma cafeteria na frente, não tem placa nenhuma. Entrou na cafeteria, encontra as escadas que leva para o clube de tiro e dependência. Você vai encontrar aqui o paraíso do tiro na Argentina. Um abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.